Carnaval chegando e uma palavra que pode salvar vidas, prevenção. Hoje em Brasília foi lançada mais uma campanha de combate a AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. E a novidade é que este ano a campanha será estendida a todos os grandes eventos e festas populares, como São João e a Copa do Mundo. Com o tema se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha, o Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a campanha anual de prevenção da AIDS e das DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis durante o Carnaval. Com o foco maior na faixa etária entre 15 e 49 anos, a campanha será veiculada em rádio e televisão e vai sofrer adaptações aos diferentes eventos que vão acontecer no Brasil este ano, incluindo a Copa do Mundo. Se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha. Essa é uma diferença substancial da campanha deste ano. Normalmente nós tínhamos campanhas que eram focadas num evento, no caso específico do Carnaval. Essa campanha trabalha com a ideia de poder mobilizar a população em todos os grandes eventos. O Carnaval, as festas juninas, a festa do Peão Boiadeiro, Sírio de Nazaré, onde a gente tiver grandes aglomerados urbanos, onde a gente tiver massa, onde a gente tiver povo, mas também lembrar nas festinhas, nos eventos particulares, enfim, que é fundamental a atitude da prevenção no cotidiano, no dia a dia, nas relações pessoais. Em locais onde o Carnaval tem maior tradição, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Olinda, serão distribuídos panfletos e cartazes. Além disso, o Ministério da Saúde está enviando aos estados e municípios 104 milhões de preservativos para serem distribuídos durante o Carnaval. Estimativas do Ministério da Saúde indicam que atualmente, mais de 700 mil pessoas possam estar infectadas com o vírus da AIDS. Deste total, 150 mil desconhecem que tem o HIV. Esse desconhecimento é um dos principais desafios para enfrentar a doença no país. Nos últimos 10 anos, as campanhas têm ajudado a manter estável a taxa de detecção da doença. Mas como nas regiões Norte e Nordeste, o registro de novos casos e da mortalidade aumentaram neste período, o Ministério da Saúde vai intensificar a campanha visando o público mais jovem, oferecendo um teste rápido e mais prático para detectar a AIDS. Se muitas vezes a população naquele momento não faz o teste rápido, mas também é o momento de despertar, saber que existe e num segundo momento saber que pode contar. Nas unidades especializadas do SUS, mas em todas as unidades básicas de saúde, com a possibilidade de fazer o teste rápido e se proteger. E só lembrando, as camisinhas também podem ser encontradas de graça nos postos de saúde de todo o país. E só lembrando, as camisinhas também podem ser encontradas de graça no país.